Fala pescador! PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca pra loja, Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador. Pessoal, hoje trago novidade da Lizard Fishing pra você, isca Bugluri, a famosa cigarrinha e agora com cores novas e ficou muito, mas muito bacana mesmo. Vamos aqui na bancadinha que eu vou mostrar pra vocês a novidade que chegou da Lizard Fishing aqui na loja Espaço Pesca. Vamos lá! Pessoal, Bugluri, cigarrinha espetacular aí pra você pegar estilápias e outros peixes também. É muito bacana, muito bem feitinho e agora com essas cores novas aí, as cores bem legais, tá pessoal? Bem legais mesmo! Deixa eu mostrar pra vocês primeiramente, eu já dei um panorama geral das cores, né? Mas deixa eu mostrar pra vocês primeiramente aqui, ó, as características desta isquinha aí, ó. Vamos lá! Bugluri é o modelo da Isca, fabricante Lizard Fishing, indicada pra peixes predadores tais como traíras, tucunarés, black bass, tilápias e eu diria pra você que o carro-chefe aí é a tilápia mesmo, tá pessoal? É bem bacana pra você pescar tilápia. Tamanho é 4,5 centímetros, peso 5,5 gramas, composição plástico e aço carbono, código LBF. É, eu vou mostrar pra vocês as cores, né? Já essa cor que eu tô na mão aqui, ó, é o código 02, tá? Ela é um, vamos dizer assim, um laranja, né? Não chega a ser um laranja fumegante. As asinhas abrem, bacaninha demais. Cuidado só pra eu enroscar aqui, a gratéia já tá querendo me pegar, tá vendo? As asinhas nada. Pra quem não conhece, você vai colocar o pitão aqui, essa isca, como essa asa bate na água, ela acaba nadando meio que assim, né? Imitando aí um bichinho em cima da superfície. Ela é bem bacana, ela é toda laranja, tem esse detalhe aqui em cima. As asas são coloração transparente, tá? A garatéia e tudo mais, é uma isca bem legal, muito bem feita, tá pessoal? Olha o detalhe da isca, que é uma isca muito bem feita. O acabamento dela é bacana, é bem legal, tá? Essa aqui é a cor 02. Vamos pra próxima cor aqui pra vocês, ó. Deixa eu botar aqui bonitinho. Próxima cor é um preto, né pessoal? Olha que legal, tá? Cor número 04. É um preto, toda preta, tá? Que é, inclusive, uma cor que a gente encontra muito na natureza, tá? Essa cigarrinha aqui é bem legal, olha só. É um preto black piano, digamos assim, né? Tá? Olha só que bacana. Vamos pra próxima cor aqui, ó. Uma cor que eu gosto, eu sou suspeito, eu sempre gosto da cor verde e verde-limão, tá vendo? Barriga, amarelo-limão e a cor de cima é verde. É uma cor legal, uma cor que tem esse bicho na natureza, né? E é uma cor bem bacana. É bem legal. Essa cor aqui, ó, eu não usei essa cor ainda. Quando eu usei essa cor aqui, eu usei essa cor aqui e peguei com ela, mas essa aqui eu não usei não. Essa cor é muito nova, porque nas levas de cor antiga tinha uma que era um pouco escura, como essa que eu te mostrei agora. Então é bem parecido, né? Ela quer me pegar de qualquer maneira, já me espetou duas vezes. Vamos pra próxima cor aqui, ó, pessoal. Cor 01. Essa bonitona aqui, ó. A barriga é um marrom, tipo ocre, alguma coisa assim, escuro, né? Não é tão escuro assim, mas é mais escuro. E a parte de cima aí você tem aqui um bege com detalhes avermelhados, né? Tipo conhaque, alguma coisa assim. É uma cor bem bacana também, né? Olha que legal. Olha que legal, que diferente, né? Bem bacana. E as asinhas aqui, ó. Bem bacana. Agora vamos pra última cor, pessoal. Olha só, essa bonitona aqui, ó. Amarelinha. É a cor 04, pessoal. Cor 04. Amarelinha em cima, né? Um detalhe de olho vermelho. Uns detalhes aqui na cauda, né? De vermelho, de verde. E a barriga também. Mesma coisa, tá vendo? Tem uns detalhezinhos de verde, de laranja, de amarelo. Tá vendo? E o olho vermelho. Essa cor aqui é a cor 05, pessoal. Cor 05, tá? É a última cor. Então são cinco cores que eu tenho disponível dela, tá? Cinco cores. Existem as outras cores que já existiam antes. Então tem cor pra caramba. Eu trouxe só as cores novas, na verdade, né? É uma isca bem bacana. Bem barata, hein, pessoal? Isquinha baratinha, baratinha, baratinha. Muito bem feitinha. Muito bem acabada. Uma opção aí pra quem tá querendo pegar estilápis. Pega outros peixes também. Claro que pega. Você pode pegar uma traíra? Pode. Evidente que pode. Pode pegar, por exemplo, truta. Truta também é legal você pescar com essa isca. Tá? Então vai fundo. Eu vou deixar o link dessa isca aqui na descrição do vídeo. Também fixado nos comentários. Se você for nos comentários, vai estar o link dessa isca lá. Você clica, vai lá na loja de espaço pesca. E vai dar uma olhada nessas cores que eu mostrei. E nas outras que também já existem. Então tem a opção de cor bacana aí pra você poder utilizar. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra gente. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito. Valeu. Fui. Fui.